Na série sobre os preparativos das escolas de samba de Santos para o destino, hoje vamos conhecer um pouco dos bastidores da Império da Vila. A agremiação que está no grupo de acesso aposta na história dos mestres para voltar à elite santista. No meio do barracão também tem samba. Aqui a comunidade se reúne para ajustar os detalhes da Império da Vila. A princesa Diana já está com o samba na ponta do pé. As integrantes da ala das baianas também seguem no ensaio. Dona Margarida sofreu um acidente vascular cerebral há poucos dias. Já recuperada, ela não vê a hora de desfilar. Vim do AVC há pouco tempo, estava com depressão. A comandante das baianas foi na minha casa e falou Não, Margarida, você tem que sair. A depressão foi embora, o AVC também e vou sair na avenida. E se Deus quiser, vamos para o primeiro grupo. No barracão, quem dá vida ao carnaval da Império é o seu toaninho. Ele é o responsável por confeccionar a armação das fantasias. Sem o costeiro, a fantasia não está completa. E eu comecei há cinco anos, aprendi com um amigo aqui. Agora ele parou, eu fiquei no lugar dele. Como é que é esse trabalho? É bem artesanal. O senhor vai fazendo um a um com soldagem de arame? Isso, um a um. Até completar toda a escola. A Império da Vila vai falar na passarela sobre o carinho das pessoas com os mestres que influenciam a vida de cada um. Vem com o mestre maior que é Deus e depois a gente vem falando dos pais, que é o maior mestre que a gente tem dentro de casa, são os nossos pais. Depois a gente já passa para a parte da educação, que é o mestre da educação. E assim em sequência na literatura, mestre de obras e assim, for mestre dos esportes e assim afora. Essa é a primeira vez que a Império da Vila vai desfilar no grupo de acesso. Segundo o presidente, esse ano o carnaval se resume a uma palavra, superação. Pelo fato de a gente estar a primeira vez no grupo de acesso, a gente não sabe como é a experiência, mas a gente tem que ter preparado para tudo. Vim fazer um carnaval de grupo especial. Se a gente quer subir, a gente tem que fazer um carnaval de grupo especial. A Império da Vila é a penúltima escola a desfilar já na madrugada de domingo. E o Corpo de Bombeiros já divulgou quais clubes e casas e shows de Santos receberam alto de vistoria para a realização de bailes de carnaval. São eles o 2004, Internacional de Regatas, Mingo Show e a Capital Disco. E o Corpo de Bombeiros já divulgou quais clubes e casas e casas e casas.